Teve algum episódio que surpreendeu vocês? Do tipo, ah, o Aquariano é mais frio, mas ele tava quente no episódio. Eu acho que o de... Fala você, qual foi? Fala você. Desliga você. Não, desliga você. Acho que o episódio que me surpreendeu, mas eu amei, inclusive eu já falei deles algumas vezes, eu acho que o de gêmeos. Porque ele é um geminiano quietinho. Ele é um geminiano muito na dele. Então eu acho que rompe esse estereótipo. Eu achei muito legal isso de, ah, geminiano ser falso, faladeiro, nananana. Ele é um geminiano super centrado, multiartista, que faz um monte de coisa. Tímido! Tímido! E o de gêmeos é onde eles se tornaram esse grupo de amigos. Esse me surpreendeu. E ele ficou com quem mesmo? Com a Nata. Que é a artista, que ela faz até um poema, um negócio ali na hora. Chega que ela tá com a Nata da Nata, a melhor. É Nata, ela é uma artista maravilhosa. Ela canta e tal, e ela começou a recitar. Foi, foi. Que aí o date virou um show. E ele cozinhava, cozinhava. Então ele cozinhou pra menina. Um fofo. Ele era os pesenho, meditava. O episódio que me surpreendeu foi o capricorniano, que dizem que é muito só ligado em trabalho, racional. E a capricorniana, amor, ela passou o rodo. Ela deu o nome. Ela deu o nome. Deu o nome. Ela deu o nome. Porque eu fiz uma expressão muito de tia, né? Passou o rodo. Vocês, ela deu o nome. Não, mas passou o rodo. Ela passou o rodo. Jogou água e passou o rodo. É. Ela pegou geral. Essa aí, a hora de escolher, me deu até uma felicidade. Gente, tanto faz pra ela, né? Mas onde é que vocês arrumaram esses participantes que um medita, outro recita, outro toca violino? Como é que foi o processo de seleção? Isso é aberto? Não, eu não... A gente não participou. Acho que a Papisa participou mais. Eu participei um pouquinho mais. Aí foi todo... Aí, galera, Amazon, sentimental, se eu falar alguma besteira. Mas, enfim. Sentimental é a produtora. A produtora. Foi a produtora, enfim. Mas aí foi... Tinha que ser uma produtora sentimental, né? Mete nas estrelas. Mete nas estrelas. Com duas cancerianas. Nossa, tem que ser sentimental. E é um coraçãozinho logo. É muito legal. É... O programa rolando e eu... Eu tava torcendo por ele. Nossa, não. Assistindo de casa. Eu falei, meu Deus do céu. Então, mas teve toda essa seleção, toda a equipe de casting e tudo mais. Eu fiz parte da... De algumas etapas da pré-seleção. Onde eles enviavam o perfil das pessoas. E aí foi o que eu falei. Esse aqui é muito doido. Pode quebrar o cenário inteiro. Tira. É. Se nasce que Saturno tá junto com Mercúrio. É, tira. Foi assim. E aí eu fui fazendo parte de... Claro, eles faziam toda a pré-seleção. De acordo com todos os critérios dentro da produção pro programa. E aí, quando já tava pré-selecionado, eu fazia esse mapa. E fazia o mapa individual de cada um deles pra depois combinar. E teve alguma... Nossa, eu tava retomando assim. Eu falei, gente, foram meses de trabalho. Deu muito, muito trabalho. E teve alguns momentos muito interessantes com as redatoras e tudo mais. Que é isso. Eu quis não saber quem era a pessoa, nem foto, nem nada. Pra não ficar sugestionado pra mim. E ela montava o mapa. E ela ia descrever. Eles voltavam pra bater comigo. Eles falavam... Nossa, Tati. Eu ia lá descrever no mapa. Ah, essa pessoa, ela é... O capricorniano é assim, assim, assado. Com a lua tal. Ele pode ser assim. A pessoa... A galera na chamada... Divide assim comigo. Meu Deus, papisa. Você tá descrevendo a pessoa. A gente fez a entrevista com ele ontem. E a pessoa foi exatamente assim. Eu falei... Ai, que bom. Tô fazendo bem meu trabalho, né? Ele falou, é isso. Ele rolava super. Eu falei, bom, agora isso tem que dar certo no match, né? Porque analisar o mapa individual é uma coisa. Agora, a combinação... São muitas variáveis. Por exemplo, teve uma mulher que não pegou ninguém. E a gente não julgou, né? Não. Porque esse, acho que alguém... Os pretendentes não estavam... Eu acho que a pessoa tirou férias a hora de... O estagiário que escolheu. Fez de olho fechado. Tô brincando. Uma dúvida. Tô brincando, gente. Vocês ralaram pra caramba. As participantes são maravilhosas. É piada. É comediante, tá? É isso, porque assim, rolou então. Tipo, tinha mais gente disponível a participar, obviamente, do que os que entraram. Claro, todo mundo quer, né, gente? Tinha uma preocupação de, na hora que você fazia as análises, sei lá, de 10 pessoas pra entrarem 4, por exemplo. Tinha a preocupação de selecionar pelo menos alguém que tivesse 90% e X por cento pra oferecer pra pessoa uma chance dela ter alguém muito compatível. Acho que sim, acho que eles tiveram esse critério. Eu tô imaginando assim, tipo, vamos botar alguém muito compatível. Se ela der sorte, ela encontra. Exato. No meio desse bololô todo aí. Mas o que acontece, independente do signo, a gente tá falando de encontros. Pois é. Então você pode virar e falar assim, eu e você temos um 99. Vai que a gente não se gosta. Pois é. Vai que o nosso santo não bate. Vai que você fala uma meta. Cara, o episódio de peixes, vale a pena assistir, porque tem gente que gosta de ver o outro passar vergonha, né? Eu tenho amigos assim. O humor do constrangimento. Tem gente que ama. Você que gosta de The Office, temos aqui um episódio para você. Episódio de peixes. Tem um cara que a gente foi, eu e a Papisa, a gente foi, sabe quando você tem vergonha alheia? E ela foi... Esse que vocês não querem encontrar na rua. É esse que a gente não quer encontrar. Esse querido. Sabe que outro dia... Esse querido. Eu vi ontem no Twitter assim, entendo muito a reação de Ingrid Papisa para o programa do peixes. Entendeu? A gente não... Porque o cara, ele foi falando uma loucura atrás da outra e ela, tadinha, tentando. E ela é uma mulher que era casada há 20 anos. Então assim, é diferente de um solteiro, é uma mulher de 40 e poucos anos e não é diferente de um menino de 20 e poucos que vai beijar na boca, entendeu? Sim. Então ela era mais criteriosa, ela tinha uma filha. Total, total. Ela se preservou. Ela se preservou, então assim, ela era mais criteriosa, que a gente fica mais velha. Mas ela foi. Eu falei, gente, porque se sou eu e falasse, querido, pelo amor de Deus, não dá. Tá, meu mozinho. Quanto é pra você sair daqui a pouco? Eu acho que o match bacana que teria sido ali de peixe seria sair nós três, eu, você e ela pra jantar. Pra conversar, jantar, beber um drink, dar uma risada. Ela não beijou ninguém, minha filha, e eu fiquei desesperada, que eu falei, como é que ela vai escolher sem beijar? Como escolhe sem beijar a gente? Mas aí vem a filósofa Joelma e fala pra gente, tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra. Então, às vezes, entendeu? Você não beijar é um presente divino. Não, mas aí ela acabou escolhendo um cara super legal, né? Foi. Que eles não se beijaram, mas tiveram um match e eu forcei uma barra. E ela chegou e falou assim, gente, não beijou, né? Veio fulano, aí fulano veio e eu falei, bora beijar agora. E ela ficou me olhando assim, ó. Aí deu um abraço. Tipo, não quero. Na hora eu vi que ela não queria. Falei, gente, ela não é uma jovenzinha que sai beijando todo mundo. Aí deu aquele abracinho assim e falou, bom, boa noite. Bateu nas costas assim, ó. Ficamos aqui, boa noite. A Ingrid está encerrando, que nem aquele estiraçado daquele do jornal da SBT. Você já viu nesse vídeo? Qual? Porque a programação da SBT sempre mudava muito, né? Mudava muito. É um vídeo antigo, antigo. E aí tem um dia que numa dessas loucuras de programação, tinha mudado a grade e a pessoa que foi encerrar o jornal não sabia o que vinha depois. Então ela vai encerrar o jornal e fala assim, fiquem agora com... Fiquem agora com... Boa noite. Boa noite. Aí vem o beijo. Aí vem o beijo. Não vem o beijo. Boa noite. Sobe os créditos.